Adivinhe a música do TikTok com emojis, desafio musical. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhar músicas? No vídeo de hoje vocês terão que encarar os desafios musicais que foram impedidos. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Que música é essa? Número 2 Complete a música Número 3 Quem está cantando? Hoje a coisa fica séria Faz sentido Número 4 Qual é a música? Número 5 Quem é o cantor? Número 6 Que música é essa? Que música é essa? Número 5 Número 5 Complete a música Número 7 Complete a música Número 9 Número 10 Quem está cantando? Número 11 Qual é a música? Número 12 Que música é essa? Número 13 Complete a música Número 14 Número 15 Complete a música Número 16 Quem está cantando? Número 17 Qual é a música? Número 18 Quem é o cantor? Número 19 Número 19 Que música é essa? Número 18 Número 18 Quem está cantando? Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Número 18 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 Número 18